Empresas brasileiras exportadoras de bens industrializados como computadores, móveis e eletrodomésticos terão de volta parte do que pagaram em impostos. A devolução vai ser de 3% sobre o valor das vendas e faz parte da política industrial lançada pela presidenta Dilma Rousseff em agosto deste ano. Regulamentada na semana passada, a medida promete estimular o consumo e dar novo vigor à indústria brasileira. Entre as medidas anunciadas na semana passada para assegurar um crescimento da economia de 5% no ano que vem e enfrentar a crise financeira internacional, o governo regulamentou uma medida prevista desde agosto de incentivo à indústria nacional e às exportações. Por meio do Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, brasileiros que exportam vão utilizar 3% dos ganhos com as vendas ao exterior para refinanciar a própria produção. Em janeiro do ano que vem, os exportadores vão ter a primeira oportunidade de se beneficiarem do Reintegra. Eles poderão receber em dinheiro o crédito acumulado neste mês de dezembro com as vendas ao exterior ou poderão abater parte do valor dos impostos federais cobrados na hora da produção. Todos os tributos administrados pela Receita Federal podem entrar na conta para abatimento. É o caso, por exemplo, do imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre serviços. Mas a regra só vale para as vendas de bens industrializados ao exterior, um total de 8.500 produtos. No ano passado, considerando tudo aquilo que foi exportado nos códigos, nos itens que são contemplados pelo Reintegra, nós atingimos exportações de cerca de 80 bilhões de dólares. Enfim, considerando uma desoneração de 3% sobre esse valor e considerando o câmbio médio também do período, essa desoneração seria de pouco mais de 4 bilhões de reais, 4,2 bilhões de reais. O governo já fez as contas e tem espaço fiscal para a renúncia de receitas com o Reintegra. Até porque a medida ganha mais importância com o agravamento da crise econômica internacional. De acordo com a sistemática vigente hoje, uma exportação brasileira de produto manufaturado ainda carrega, ainda leva consigo resíduos de impostos que não precisariam ser exportados. Então, o regime foi concebido tendo em vista fôlego fiscal e margem de manobra concebido não apenas pelas regras internacionais, mas também pela legislação brasileira. Os exportadores brasileiros serão beneficiados com a medida a cada três meses, quando forem realizar as vendas ao exterior. O abatimento dos impostos federais deve ser solicitado junto à Receita Federal. O abatimento dos impostos federais deve ser solicitado junto à Receita Federal.